Música Boa tarde, pessoal. Foi feita já a apresentação. Deixa eu falar um pouquinho sobre o tema. Falar sobre e-commerce 3.0 e até e-commerce 4.0, ou daí para frente, é um pouco distante do que a gente vem fazendo no dia a dia. A discussão é para provocar, vamos dizer, o pensamento em termos de direções que o e-commerce está tomando. A base que a gente tem utilizado para explorar esse tema, nós temos trabalhado bastante na Uniconsult, naquilo que normalmente nós fazemos, que são sistemas que provêm os grandes varejistas de comércio eletrônico, agora também com soluções para empresas de porte menor, e, ao mesmo tempo, a gente criou um centro de inteligência em varejo eletrônico e logística. E esse centro de inteligência tem buscado informação nos eventos internacionais mais importantes. Então, um pouco do que eu vou discutir aqui é o que tem sido também apresentado nesses eventos como uma perspectiva de médio prazo. Não vou dizer de curto prazo, porque, de curto prazo, nem mesmo o e-commerce, o social commerce, ainda se pode dizer que tenha vingado. E a gente vai estar falando aqui de um estágio posterior ao e-commerce. Depois, se vocês quiserem a apresentação, no nosso site tem três endereços com conteúdos que vocês, além de outros, mas referentes a esse evento. Nesse endereço está a apresentação que eu vou fazer. Esse comentário que eu acabei de fazer de que o conteúdo, em parte, é baseado nesses grandes eventos internacionais. Se vocês também quiserem, a gente tem uma publicação referente a... Nós estamos produzindo conhecimento atualizado de comércio eletrônico a cada seis meses sobre o ano anterior. Então, agora foi lançado o volume correspondente a julho de 2011 a junho de 2012. Está ok? Bom, tudo que eu vou falar aqui, na verdade, é uma análise comparativa defasada entre a web e o comércio eletrônico. Se vocês fizerem uma análise retrospectiva de como evoluiu o comércio eletrônico, ele vem sempre acompanhando os movimentos da web com alguma defasagem. Então, é interessante que a gente procure entender o que é a web 3.0, que certamente muitos de vocês já ouviram falar ou já até se aprofundaram, mas de que forma o que ela propõe pode ser incorporado ao comércio eletrônico. Então, eu vou fazer uma retrospectiva muito curtinha aqui de web 1, 2, para chegar na 3, e vamos falar também um pouquinho da 4. Então, se a gente olhar no tempo, a primeira geração de comércio eletrônico surgiu na pré-web. A internet existia antes da web, não havia recursos nem de colaboração, nem mesmo de e-mail, mas já existia uma primeira semente do comércio eletrônico. Eu não vou gastar tempo com nada disso, é só história. Estou chamando isso aqui de e-commerce 0.0, ou pré-e-commerce. Foram os primeiros modelos de business to business, comunicação, conexão telefônica. Passado, não interessa muito a gente falar, mas já havia um ponto importante, nessa evolução toda, dá para a gente fazer uma associação dos fatores importantes envolvidos. É a conexão, o tipo de conexão que foi utilizada, a informação ou comunicação por meio daquele canal, daqueles canais de conexão, e, como decorrência, a colaboração e depois o comércio. Se quiserem lembrar, a CESA e comunicação, colaboração e comércio, só para ficar mais claro. E, em geral, uma certa defasagem, como eu falei. Bom, depois veio a web 1.0, basicamente, ferramentas de site e portal. Da mesma forma, aqui tem, eu não vou entrar em detalhes, mas, para cada um desses níveis que eu estou discutindo, tem uma série de considerações extraídas de origens diversas que caracterizam o que está sendo chamado aqui de web 0, 1, 2, 3 e 4. Então, a web 1.0, basicamente, é website e portais. O e-commerce 1.0 surgiu alguns anos depois. Então, lembrem que a internet, como o meio de comunicação e de informação, é de 1993. O comércio teletronômico veio um pouquinho depois, 95, 96, são os primeiros, a Amazon é de 95. Então, características do e-commerce 1.0. A loja web é o centro. Agora, eu vou insistir nesse ponto. O que é o centro de cada uma dessas gerações? Na primeira geração, é a loja. A preocupação era ter uma loja. Depois, surgiram os primeiros marketplaces simples, basicamente, marketplaces de relacionamento vendedor-comprador. De várias formas, esse relacionamento, leilões, mesa de negociação, tem vários modelos, mas sempre numa relação que colocava comprador e vendedor diretamente em contato. É importante lembrar que, apesar de a gente estar falando de uma era já bastante antiga, estou falando aqui de 1.0, começo da década, a Amazon, nessa época, já tinha modelos bastante sofisticados. Ela avançou porque, quando pouco se imaginava do que a web poderia proporcionar, ela avançou e desenvolveu. Ela foi precursora, ela criou e continua fazendo isso até agora. Facilidades para acompanhar, manipular pedidos, entre outras coisas, os leilões, oferta de clientes, lista de sugestões, tecnologia de pedido de um clique, contas, estão falando tudo isso aqui em 2002. Tem muita gente ainda buscando isto. Tem muita gente ainda na web 1.0, no e-commerce 1.0. Então, o foco central é a loja, já comentei. Aí vem a web 2.0. A palavra-chave da web 2.0 é qual? Relacionamento. A gente lembra de web 2.0 quando falamos de redes sociais. É um dos motores, não é o único, mas é um dos motores. Tem outros. O mobile commerce é da mesma época, cresceu paralelamente. Então, redes sociais, operação multicanal, não só o mobile. Aqui tem um resumo, também não vou entrar em detalhes, depois, se tiver curiosidade, vai lá na apresentação, faz o download, e cada um dos termos aqui faz referência a algum movimento importante. A gente não tem aqui o tempo suficiente para isso. Bom, mas a palavra-chave, o centro, é a web social. Isso tudo data, a web 2.0, data de 2002, 2003, tem gente que diz que até um pouco antes. Características da web 2.0. A web como plataforma para tudo, inteligência coletiva, nos vários tipos de redes que existem e conteúdos compartilhados, YouTube, Wikipedia, Amazon. A Amazon é um meio de compartilhamento de informação, além de uma loja. O software como serviço, uma coisa que já era preconizada há dez anos, quase ou até um pouquinho mais de dez anos, agora está se transformando em algo viável, do ponto de vista tecnológico e financeiro. Beta perpétuo, não se vende mais uma licença, nem uma versão, o software está sempre na versão daquele minuto, daquele instante. E interatividade e experiência rica do usuário por meio dos recursos para essa interatividade. Isso é o web 2.0. O e-commerce 2.0 se estrutura sobre essa lista que está aí. Então, a web como plataforma. Web commerce, é o tradicional. Principalmente, vamos dizer, focalizando a frente de relacionamento, a frente de contato com o cliente. A web store, o mobile site, a web tv, dispositivos diversos colocados na web. A inteligência coletiva deu origem ao social commerce. O software como serviço, hoje o termo usado para isso é o CAS, commerce as a software, significando todo o conjunto de recursos para fazer o comércio eletrônico. Não só a loja, não só o back office, mas todo tipo de recurso disponibilizado como serviço. E quando eu falo disponibilizar como serviço, nós podemos pensar em dois tipos de oferta. O serviço como algo que eu cobro por, ou seja, a empresa ou a pessoa utiliza e paga pelo uso, mas o conceito original de como serviço é que o elemento que eu estou disponibilizando é oferecido como serviço na forma de um web service. Ou seja, ele está na internet, ele tem um endereço, eu acesso aquele endereço e com padrões mundiais os componentes que eu vou utilizar se conectam com grande facilidade. Então, software como serviço é muito mais do que cobrar como serviço, é a possibilidade de eu acoplar qualquer componente de forma fácil e isso começa a sugerir um certo desmonte das estruturas atuais que a gente tem hoje. Hoje, se vocês pensarem como é que é operado o comércio eletrônico, há três grandes fases. Existe a fase do pré-compra, ou seja, o indivíduo ainda não chegou à compra, não chegou nem ao site, mas ele fez um monte de coisas, ele procurou o que ele queria, ele fez comparações, ele teve sugestões, um amigo dele no Facebook fez uma recomendação, tem toda uma preparação, até ele chegar ao ponto de ter interesse e entrar em algum site para comprar. Aqui no Brasil, a gente não tem tido muito a respeito desse recurso, mas existem muitos recursos que servem para eu fazer o rastreamento do pré-compra. Ou seja, eu consigo saber que o indivíduo entrou em uma rede social, da rede social ele fez uma consulta via Google, do Google ele foi parar em um filme, do filme ele manifestou interesse, entrou em uma loja, mas voltou. Esse tracking todo do pré-compra, hoje, há várias soluções que permitem fazer esse acompanhamento. e no pré-compra a gente está muito pouco preparado, aqui no país a gente está, acho que, uma geração aí defasada dos comércios mais evoluídos. Então, eu estava ressaltando a importância de tratar como serviço não só a cobrança, mas a possibilidade de eu fazer acoplamentos. E eu estava insistindo num ponto que eu vou, daqui a pouco, trazer uma figura para explorar melhor, que é, começa a perder sentido o conceito de webstore e back-office. Hoje a gente pensa ainda numa estrutura de comércio eletrônico como sendo, vamos deixar de lado o pré-compra, que eu comentei agora, que é uma coisa meio nebulosa, mas falando da compra para frente, eu tenho a webstore, que faz a interface, e eu tenho todo o processo de atendimento que aí envolve o chamado back-office do comércio eletrônico, ou back-end, envolve todo o processo logístico, que está operando ali por trás, envolve a reversa, todo o acompanhamento do pedido, o atendimento ao cliente depois que ele colocou o pedido, que é muito diferente de um atendimento ao cliente antes de ele ter um pedido colocado. Hoje ainda existe uma fronteira muito bem definida entre o front e o back. Quando eu falo em commerce as a service, eu estou desmontando essa estrutura, tanto no front, quanto no back. O back não é mais algo monolítico inteiro, ele é uma soma de componentes que vão executar um processo que eu queira, é o meu processo, eu monto o processo. Aí existe também uma evolução tecnológica paralela das tecnologias de processos, business process management, business process management systems, ou suites, que permitem que eu faça a montagem de processo inteiro e acople componentes de acordo com o meu interesse. Isso é um outro conceito, já estamos falando aí em e-commerce 3.0, é um outro conceito de operar o processo inteiro de comércio eletrônico. aqui é só uma figurinha para insistir, estamos falando ainda em e-commerce 2.0, de que o mundo é dividido agora em mundos das redes sociais, e como é que esse mundo de redes sociais pode ser aproveitado, o mapa de redes sociais pode ser aproveitado para o comércio eletrônico. Então, características do e-commerce 2.0. O centro não é mais a loja, passa a ser o cliente. O relacionamento é baseado em perfis com alto grau de segmentação, personalização, precificação flexível, otimização de buscas, coisas todas que vocês estão ouvindo já há algum tempo. Marketplace, avançados, o e-commerce, mobile, e o e-commerce mais sofisticado, multicanal e canais cruzados, a diferença entre, quando se fala em canal, hoje tem três termos que caracterizam a operação quando eu tenho mais canais. Multicanal é quando eu posso entrar por vários canais e opero segundo um canal qualquer. O cross-channel é quando, num processo de comércio, de uma transação comercial, eu passo por vários canais. Eu começo em um, vou para outro, daí para frente, posso passar por outros canais. E o omni-channel, quer dizer, qualquer canal, é a situação em que, estando em qualquer canal, eu posso iniciar qualquer operação com os meus recursos, com integridade, com coerência, e transito por qualquer outro rinaldo ali para frente, um estágio posterior. Outro tema importante do e-commerce 2.0 é que aumenta o funil de prospecção. Antigamente, o funil de prospecção era aqueles que chegavam até a mim por conta de uma campanha de marketing, de uma campanha qualquer que eu fizesse. Agora, o funil está presente em todas as redes. Como é que eu faço para trazer aqueles que poderiam ser prósperes nas várias redes? E eu não preciso esperar que ele me busque? Eu posso, por conta do entendimento mais aprofundado do perfil daqueles que estão na rede, ou das comunidades das quais eles fazem parte, entender que um certo indivíduo deveria estar no meu funil de prospecção. E isso faz com que o funil aumente. Essa é outra característica da Web 2.0, era um aumento brutal de informação que a gente não sabe hoje bem como tratar. Vieram as tecnologias de Big Data, de ferramentas que permitem manipular uma quantidade muito grande de conteúdos. Mas, mesmo assim, eu posso ter tecnologia, mas é difícil interpretar. Na Web 3.0 e, portanto, no e-commerce 3.0, uma das buscas de tecnologias que estão sendo tratadas é de como é que eu converto muito em pouco. Ou seja, eu não quero ver o muito, eu quero ver o pouco que me interessa. E aí entram recursos de semântica, de contexto, de eu entender que alguém, quando está presente em uma rede social, numa certa situação, num certo contexto, ele representa um Estado que me interessa de um ponto de vista particular e que eu posso filtrar segundo aquele Estado e, por esse entendimento, buscar só aquilo, não ir à caça de tudo que está na Web. O corredor sem fim, endless ale, significando que eu tenho à minha disposição o estoque que esteja em qualquer lugar. Se a operação é multicanal e é cross-channel, e é omni-channel, de qualquer para qualquer, supostamente, o estoque está em qualquer lugar. e, estando em qualquer lugar, uma vez que eu vá acessar aquele estoque, eu preciso ter um sistema que mantenha a integridade do estoque que é disponibilizado por qualquer canal. Esse é outro desafio superimportante. Não tem nenhum back-office que faça isso hoje, e muito menos loja poderia fazer, e é um desafio colocado aí. Como é que se vai resolver essa questão? Estou admitindo aqui que o estoque que eu vou disponibilizar para um comprador é aquele que está na minha loja virtual, que está nas minhas lojas físicas, é aquele que está num produtor, é aquele que está eventualmente no estoque de um concorrente com o qual eu até poderia fazer uma parceria, ou de um agente intermediário. A Amazon vem trabalhando com isso já há muito tempo para citar um exemplo. E também toda a parte de inteligência e e-commerce nas várias frentes. Bom, aqui tem uma figurinha que mostra o ciclo completo da compra e do fulfillment, começando lá desde a identificação interesse, prospecção, a ação, a compra, propriamente dita, a entrega, o pós-venda e a revenda, e aqui destacando os vários elementos envolvidos, que são necessários para essa operação inteira, desde o pré-compra até a entrega e, eventualmente, até a revenda. Então, existe todo o front, eu já comentei, o multi-channel, o cross-channel e o omni-channel, que eu já comentei também, ferramentas para conhecer mais profundamente o comprador nesse ambiente que é mais complexo, de contextos, toda uma base aqui de gestão de conteúdo, catálogo, que hoje ainda pouco são exploradas, essas ferramentas. O BEC, o chamado BEC, aqui integrado, E agora, fazendo um parênteses nessa historinha, o que está acontecendo por conta dessas mudanças tecnológicas, o que está acontecendo no mercado de comércio? A gente tinha expectativa de que os pequenos varejistas iriam gradualmente adquirir competência de operação virtual, iriam, mesmo que não fosse muito, retirando um pouco da parcela dos grandes varejistas. Essa era a expectativa até algum tempo atrás. A história tem, recente, tem mostrado que está acontecendo o contrário. Os grandes, não estou falando em Brasil, estou falando em comércio eletrônico, dos mercados desenvolvidos, Europa, Estados Unidos. Os grandes têm crescido a participação deles. Tem saído a participação no mercado norte-americano, por exemplo, de 80 e poucos, poucos, 81, 82%, para perto de 90% do total do varejo eletrônico. Então, esse é um fenômeno importante. Mas os pequenos também estão crescendo, porque o mercado como um todo vai crescer. Existem estimativas, hoje, espalhadas, de crescimento do comércio eletrônico, falando em torno de 20% ao ano no mercado mundial, de agora até 2016. No Brasil, se fala em 25% para este ano aqui. Houve uma pequena correção nesses dias aí. Tudo isso é chute baseado no passado. O comércio eletrônico tem uma característica muito diferente das transformações anteriores, que é o fato de a gente não ter passado. Nós não temos um passado longo, para olhar e falar, eu tenho experiência para prever o futuro. O passado que se tem é curto. E, além disso, é um passado baseado em uma tecnologia que muda muito de pressa. Então, a pergunta mais importante que a gente teria que fazer e responder é o quanto o comércio tradicional vai passar para o virtual. E aí, sim, fazer uma projeção, não com base no passado, mas com base na transformação futura dessa distribuição. Se a gente for por esse caminho, os crescimentos podem ser bastante superiores a 20%, simplesmente pelo fato de que, pegando agora o mercado brasileiro, no mercado brasileiro a proporção de comércio virtual sobre o total é 1,5. No mercado norte-americano é 5. No mercado europeu a média é 7. Na Grã-Bretanha é 12. Então, se a gente dá um pequeno salto aí proporcional, já dá um crescimento muito grande. Bom, Web 3.0, que é o nosso tema. Então, quais são as tecnologias que suportam essa transformação? Primeiro que a inteligência deixa de ser só baseada em dados para ser contextual. Um pouco do que eu falei agora. Como é que eu entendo alguém que está no processo de pré-compra e que passou por uma situação em que ele percorreu alguns sites, algumas redes, ouviu opinião de amigos, chegou a entrar em uma loja, mas não comprou. A Web Analytics não dá conta disso, de longe não dá conta disso. E aí tem muita história relevante para direcionar o que eu poderia fazer com aquele possível comprador. Então, esse é um primeiro elemento da Web 3.0 levado para o e-commerce 3.0. A inteligência contextual, eu entender o contexto em que o indivíduo se encontra, o possível comprador se encontra. Depois, interfaces avançadas. A gente tem hoje muitos tipos de interface, ou meios através dos quais eu posso chegar ao indivíduo, ele chega a mim, e existem outras sendo desenvolvidas. Por exemplo, as redes inteligentes para a energia elétrica, Smart Grid, já são realidade, vão ser realidade aqui no país em pouco tempo. Resolveram, bem recentemente, que a conexão dessas redes não será pelo meio tradicional, não será pela Web tradicional, será por redes dedicadas. Como é que eu uso essas redes dedicadas, de uma rede de energia elétrica, para fazer comércio, quando na ponta dessas redes eu vou ter praticamente toda a população, todo mundo está pendurado na ponta de uma rede de energia. É uma interface diferente, o equipamento, o dispositivo com o qual eu me relaciono com o indivíduo, na casa dele, pode ser a TV, pode ser a geladeira, pode ser o medidor de energia, pode ser o chuveiro que está ligado. como é que eu uso essa informação e o contexto daquela situação para poder promover uma venda. Isso aqui é um outro salto, a gente não sabe bem, será que isso pode ajudar a converter esse 1,5% em 7%? É um complemento que eu falei há pouco. Na Inglaterra, hoje, é 12%. 12% do comércio total é por meios virtuais. A expectativa para a Grã-Bretanha, a Inglaterra mais especialmente, é de que em 4 a 5 anos isso chega a 30%. Então, veja a distância, estamos falando do Brasil é 1,5%, Inglaterra está pensando em 30%. Se passarmos de 1,5% para 5%, o nosso mercado explode em todos os sentidos. Não tem capacidade de logística para atender, não tem fornecedor de tecnologia para suportar essa operação, não tem capacidade de banda, não tem um monte de coisas, mas tem potencial. Então, múltiplas interfaces avançadas e redes sociais também inteligentes, redes que me dêem mais do que simplesmente dizer quem está lá e um pouco do perfil. Isso tudo está sendo desenvolvido, essas coisas acontecem sem que a gente saiba, obviamente, são movimentos estratégicos que uma Amazon, uma Walmart, que agora se mexeu, ou eBay, os grandes Rakuten, etc., internacionais, estão na frente desses movimentos, certamente estão produzindo muita coisa que só vamos saber daqui a algum tempo. Assim como aquela listinha do que eu apresentei sobre a Amazon, que hoje a gente sabe o que ela fez em 2002, a gente só foi saber que ela estava fazendo isso em 2005 ou 2006. Então, a principal transformação da 1 para 2 e para 3 é que eu saí de conteúdo para relacionamento para contexto. A Web 3.0 é contexto, é semântica, Web semântica. Eu entendi a palavra não pelas letras, mas pelo sentido dela no todo em que ela se encontra, na frase em que ela está, na situação que foi ali relatada. Bom, ali tem uma figurinha então da Web 3.0, então as palavras-chave, aqui é a Web origem, aqui são as redes, aqui é a Web semântica, tem uma série de outras características aqui, principalmente voltadas para tratar conhecimento. Esse é o ambiente do e-commerce 3.0. Quer dizer, como é que eu exploro tudo isso? Como é que eu junto tudo isso que está aqui? Com certeza, boa parte de vocês podem estar pensando, isso tudo não é para agora, assim como a rede social também, nem a rede social ainda é. Com certeza, em algum momento, alguém virá. Alguém virá. Está todo mundo com medo da Amazon, que está aí para... O que ela vai conseguir fazer? Tem muita gente que duvida, fala, ela não vai conseguir fazer muita coisa diferente do que fazem aqui, porque o ambiente daqui é diferente do de lá. mas eu tenho certeza absoluta que quem está discutindo esses assuntos dentro da Amazon tem o conhecimento que nós temos aqui também. Ninguém está lá de trouxa imaginando que está entrando no mercado sem entender aquele mercado, até pelo porte que a empresa tem. Então, isso, em algum momento, vai virar realidade. Esse recurso que eu falei de acompanhar o pré-compra, ou seja, entender o comportamento de alguém até chegar o instante em que decidiu comprar, tem muita coisa desenvolvida e quase nada explorado aqui no Brasil. Bom, características do e-commerce 3.0, então. Aqui tem uma figurinha que mostra as diferenças de propaganda. Eu vou saltar e depois vocês dão uma olhadinha pelo pouco tempo que eu tenho aqui. Mas tem aqui uma comparação entre propaganda feita na web ou no e-commerce 1.0, 2.0 e 3.0. Pegando só uma frase aqui, as propagandas feitas na web aqui, na web 1.0, eram portais estáticos apresentando conteúdo, na web 2.0, conteúdos dinâmicos, colocados de acordo com o contexto, comportamento, demografia, geografia, etc. na web 3.0, é conteúdo altamente personalizado, não pelo perfil. Lembre que agora não é só perfil, é perfil, contexto, semântica. Características de e-commerce 3.0. Eventos e contextos são o centro. Não é mais a loja, como era na primeira, não é mais só o cliente, como era na segunda, o foco, o perfil do cliente, agora é muito mais do que isso, é o que eu já falei bastante. Os relacionamentos também são baseados em contexto, promoções baseadas em contexto, conteúdo cada vez mais customizado, as buscas são não mais por palavra-chave, mas por conteúdo semântico. em vez de CRM, Customer Relationship Management, gerenciar o relacionamento com o cliente, a suposição é que o cliente é que está me avaliando, é ele que está gerenciando, o sentido é VRM, Vendor Relationship Management, é o cliente podendo, ele avaliar o comportamento ou a oferta de cada provedor de produto. O Omnichannel, que eu já comentei, o comércio baseado em localização, ou seja, em função do lugar em que eu esteja, eu ter uma oferta específica. O conceito de Always on Me, ou seja, não importa onde eu esteja, com qual dispositivo, eu consigo ter acesso a tudo. Estou vendo um programa de TV, isso o Bill Gates falava já em 93, 94. Estou vendo um programa de TV, eu deveria ter tudo que eu quero na imagem, tudo que pode ser relevante. Informações do produto, informações demográficas, informações de promoção, informações do que quer que seja. Ele, na época, chegou a pensar nesse assunto, mas pensou num nível muito limitado. Quando eu estou vendo um programa de TV, eu poderia clicar e saber que aquele produto está à venda. E, clicando ali, eu vou para uma loja. Na web semântica e no relacionamento multicanal, dá para colocar tudo em qualquer ponto de contato que eu esteja. Estou vendo um programa de TV, eu poderia, sobre qualquer objeto que ali está, ter conteúdo e fazer uma compra imediata. depois, marketplaces e hubs mais sofisticados, maior inteligência no funil de prospecção, eu poder acompanhar o que o comprador fez com trilhas muito longas para trás e para frente, não só registrar a compra que ele fez, o perfil dele, já falei bastante sobre isso. realidade aumentada, estimulando o processo de compra, aqui tem muito assunto que não dá para a gente detalhar, e certamente muitos deles vocês conhecem, mas quem não conhece, esses temas hoje estão aí na moda, dá para obter conteúdo. o comércio, o comércio, a máquina, M2M commerce, a Web 4.0 já propõe P2M, ou M2P, gente com máquina, interação, gente com máquina, depois máquina com máquina. Impressão 3D é outro elemento importante, na medida que eu posso, por uma impressora, produzir à distância muitos produtos físicos, ou seja, eu não tenho mais que guardar e transitar com aquele produto, e hoje em dia a tecnologia permite que se faça isso com objetos até bastante sofisticados, boa parte de um avião hoje pode ser produzida por uma impressora 3D, só para fazer uma provocação mais complexa. Tudo isso muda, no instante que eu tiver 30% dos produtos podendo ser impressos, produzidos à distância, logística muda, muito. Bom, então, se a gente puder associar aquela figura anterior, que é o composto de ferramentas, o que está por trás da Web 3.0 é muito mais inteligência. Inteligência via semântica, via dispositivos, via interface, via redes sociais. e aqui eu estou só voltando ao ponto que eu comecei a tratar, que é, que eu chamei de desmonte das soluções atuais. As lojas terão que deixar de ser monolíticas. Elas já até deram os primeiros passos, algumas até já foram bastante longe. Já existem boas ferramentas de mercado que permitem uma composição de componentes, que eu vou escolhendo, vou acoplando, como se fosse um lego que eu vou pendurando as pecinhas, e tenho a loja que me interessa, não aquela que tem alguém me vendendo. A base disso é a componentização. Aí já entra num outro aspecto de transformação tecnológica, de que cada vez mais sistemas inteiros estão se convertendo em pedaços intercambiáveis e que permitem uma conexão fácil entre eles. Isso tanto no front quanto no back. Então, a Uniconstrui está trabalhando em novas tecnologias, ela é líder de mercado em soluções para o grande varejo monolíticas, ou seja, eu tenho uma solução inteira, ela é customizável, claro, mas ela é um sistema inteiro, como se fosse uma placa de circuito integrado inteira. Eu vou lá e implanto aquilo. Nós estamos agora trabalhando com novas tecnologias para componentizar tudo e componentizar com tamanhos tão pequenos quanto necessário para que eu possa acoplar, substituir com facilidade, que é esse caminho da nova tecnologia. Quando eu tiver isso, acabou, eu vou ter o processo de comércio eletrônico, eu não tenho mais back-office, nem front-office, eu tenho o processo que eu monto e eu vou acoplando esses componentes. que seria isso aqui. Está lá o processo que eu vou seguir, tecnologia para isso e os componentes todos. Aqui eu peguei grandes componentes, mas, obviamente, cada um deles é uma soma de componentes pequenos. Bom, e só para terminar, e eu não vou falar sobre isso, porque não é tema do nosso assunto, já estão tratando a Web 4.0. Isso, em algum momento, vai repercutir no comércio que vai se chamar provavelmente comércio 4.0. Onde a palavra-chave, ou tema-chave, é a conexão de inteligências diversas. Inteligência de cliente, inteligência de produto, inteligência de catálogo, inteligência de rede social, etc. O que a gente pode fazer agora? Agora voltando para o dia 25 que nós estamos. De alguma forma, a gente se preparar. Estão mexendo com aqueles recursos muito sofisticados? Estão. Então, os grandes varejistas que estão aqui e não estão preparados ainda para isso, em algum momento, vão sofrer esse impacto. O Walmart não está fazendo isso como uma brincadeira. Não está investindo muitos bilhões como uma brincadeira. A Amazon também não. Para onde eles estão indo, a pista é nessas direções. Exatamente o que estão fazendo, a gente não sabe. Mas é, a preparação implica em começar a ter flexibilidade para isso. bom, nós até acho que já esgotamos o tempo. O tempo esgotado é para as perguntas também? Ainda temos uns minutos para as perguntas. A gente pode ter um tempinho rápido para as perguntas? Gostaria de convidar para você sentar para a gente ver aqui. O pessoal pelo Twitter perguntou o seguinte, como vocês veem nessa questão a questão das estruturas para o e-commerce? A gente vê grandes varejistas tendo diretorias, vice-presidências de e-commerce. Como isso vai chegar no futuro, se tudo precisa estar integrado ou com o offline? Qual é a questão que vocês... Como vocês veem essa questão estrutural das empresas para se preparar para esse novo momento? Eu acho que... Bom, a pergunta não é... Não é muito fácil de responder, porque acho que qualquer resposta que eu desse aqui daria para dar um sentido a ela. Mas dá para fazer uma analogia. em fábricas a componentização já aconteceu há algum tempo atrás. A componentização física de objetos físicos, uma máquina que se acopla à outra e assim por diante, já aconteceu. E as estruturas seguiam no processo, que é o lugar comum aqui. Se eu estou dizendo que eu vou montar uma estrutura que tem sob comando o processo que eu vou seguir e a tecnologia vai suportar esse processo, a estrutura tem que estar orientada para isso. Então, eu acho que essa capacitação que ainda hoje é pequena aqui, quando eu falo em processo, não é a antiga orientação ao processo. É claro, eu preciso entender de processo, mas é entender de tecnologia para processo, que é uma coisa bem diferente, que permite essa flexibilização. Eu acho que as estruturas têm que ir um pouco nessa direção. E aí eu vou ter especializações em função do processo. Não estou falando da alta gestão. Então, eu significaria que poderia ter estruturas que cuidem tanto do processo. Não interessa se é on, offline, se é mobile, se é web. Você quer complementar? O que a gente vê hoje é que é um aspecto um pouco diferente. há uma reação dentro, uma reação muito natural dentro dos grandes varejistas de rejeição do e-commerce. É algo assim muito mais simples do que o Norberto falou, mas é uma realidade. Quer dizer, muita gente acha ainda que o comércio eletrônico ou quem tem rede de loja é que o comércio eletrônico é mais uma loja da rede. Quer dizer, é desconhecer completamente o comércio eletrônico como negócio. Então, essa visão ainda existe, mas ela já está no seu final. E as consequências disso foram muito graves. Por exemplo, você vê no comércio eletrônico o atraso que as grandes redes tomaram em relação às lojas puramente virtuais foi imenso. E a razão desse atraso foi essa concepção de que o comércio eletrônico nada mais é do que uma mera extensão do varejo físico. Quando ele exigia competências específicas, como ele exigia um marketing completamente diferente, não completamente, mas substancialmente diferente, e isso levou a um desenvolvimento muito grande da B2W, do Ponto Frio, da Nova.com, etc., em relação às lojas ligadas às grandes redes. A crise foi tamanha que começou a ter uma cisão. As grandes redes começaram a dividir. Olha, o comércio físico fica com uma diretoria ou com uma estrutura e o varejo eletrônico vai ficar em uma outra estrutura a fim de que não haja uma contaminação entre o varejo físico e o varejo eletrônico, basicamente porque o varejo físico tinha um faturamento muito superior ao varejo eletrônico. Então, isso levava a uma prisão do varejo eletrônico, ele não conseguia ter a flexibilidade necessária das lojas puramente virtuais. Isso já aconteceu. Eu creio que com o aumento do faturamento, esse que vai ser o fator determinante, o aumento do faturamento do comércio eletrônico vai provocar uma mudança estrutural, porque, na verdade, o futuro, como o Norberto disse, ambos serão parte de uma mesma coisa. Não vai haver diferenciação entre isso. Agora, o grande problema que existe dentro das organizações são os problemas dos sistemas. os sistemas não se conversam. O sistema do comércio eletrônico não conversa com o sistema do varejo físico. Então, ainda tem um desafio intelectual, um desafio de produção da indústria de TI a fim de que esses mundos se mesclem. Isso ainda está por vir. E, como a gente sabe, os sistemas resistem muito mais ao tempo do que a gente imagina. Mesmo porque as pessoas fazem com que os sistemas durem muito porque dependem profissionalmente deles. Então, existe um conluio entre sistemas e pessoas, entre sistemas e estrutura, mesmo que a realidade diga que esse não é o caminho mais dedicado. Mas existem políticas, existem grupos dentro das organizações que se degladiam em torno disso. Então, não é só o fator tecnológico que vai pesar, vai ser o sucesso do comércio eletrônico, que vai induzir obrigatoriamente essa fusão sistêmica que, por sua vez, vai ter uma mudança de processo. Sr. Fernando, a última pergunta que nós temos estourado no tempo é com relação às inovações de modelos de negócio. A pessoa pergunta que tem várias coisas que vocês mostraram que talvez não existam ainda tecnologia suficiente para implementar hoje. O que é impossível ainda de inovação com essas tecnologias atuais de modelos de negócio? Quais são as tendências nesse ano, no ano que estão para vir, em cima das tecnologias que estão disponíveis, como é possível inovar no varejo online? Primeiro, acho que modelos de negócio tem um campo imenso de modelos novos, de formas diferentes de você atuar. Então, o campo do ponto de vista conceitual de modelos, nós estamos só no comecinho dele. Eu acho que estão mal iniciando essa transformação. Quanto à tecnologia, nós estamos no fim dela. A tecnologia atual acabou. Ela não tem mais perspectiva. Eu acho que insistir nesse caminho, está bom, claro que as empresas têm que continuar fazendo o que fazem, vão ter que conviver paralelamente por um bom tempo, com novas formas de tratar o processo. Eu acho que não há saída. Agora, se eu for para essas novas tecnologias, dá para fazer tudo. Eu consigo montar qualquer modelo. Nós fizemos vários exercícios de construção de modelos distintos, de operação, de marketplaces de diversas naturezas, marketplace com comando na frente de loja, marketplace com comando no operador logístico, marketplace por solicitações de clientes nossos, inclusive. E a gente percebe que para poder dar conta, as mudanças que a gente teria que fazer no nosso sistema são profundas. Enquanto que em uma tecnologia mais flexível, que eu mexo em camadas diferentes, que é uma coisa já, na verdade, até antiga. Não estamos falando em coisa nova. Não estamos falando em coisa nova. A orientação a objetos era na década de 80. Ela se converteu em algo tratável na década de 90. E agora tem tecnologia para isso já há um bom tempo. Mas as soluções de comércio eletrônico ainda não demoraram para aderir. Eu acho que não tem saída, tem que ser por esse novo caminho. Muito legal. Muito obrigado. Eu pedirão uma salva de palmas aos nossos palestrantes. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.